Não me ajuda o Tibepete de hoje, nós vamos mostrar, sabe o que? Rubim, dá um grito igual o Tarzan, vamos ver se você sabe. Vai, vai Rubim, como é que o Tarzan faz? Que isso, velho? Ah não, ah não, 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 pera aí não, pera aí não, 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 não vou ter que ficar perto de você aqui, no jornal aqui. Vai, como é que faz o Tarzan? Vai, eu vou falando num do LACIP, tá? Vai, um do LACIP, vai! Ai, Tarzan com asma de idade é foda. Oi gente, nós vamos mostrar hoje o Tarzan, ele é um pastor alemão misturado com Burdjuh, como é que chama isso aqui? Bordekoller, porque é Bordekoller, escreve assim mesmo, Michel Miyake? A Michel, ele escreve assim, Burdjuhkoller, é, Burdekoller, olha lá, ele é misturado, ele é mestiço, ele está desaparecido desde a quarta-feira passada, o Tarzan sumiu no bairro São Vicente, em Lavras, no sul de Minas. O Valdemar, que é o dono dele, disse que o cão fugiu por um descuido enquanto ele guardava o carro na garagem. O Tarzan tem a cor amarelada lá, tá vendo? O focinho preto é grandão. Então, se você tiver alguma notícia, basta ligar para o Valdemar no número 99952-1960. E se você também tem um animalzinho de estimação e que sumiu, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. O número é o que aparece na sua tela, viu? 8403-3011. A gente não cede graça pra você no Balanço Geral. A gente não cede graça pra você no Balanço Geral.